A princípio serão disponibilizadas 30 mil doses para Goiânia. Os primeiros a serem vacinados serão os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19 e idosos que estão internados em asilos. Existe a proposta de recebimento de 30 mil doses, ou seja, no primeiro momento a garantia de 15 mil indivíduos serem vacinados. Então serão os trabalhadores da saúde, em torno de 37%, e as pessoas idosas fragilizadas com mais de 60 anos, residentes em instituições de longa permanência para idosos. A vacinação na capital começa dia 20, na quarta-feira, e por enquanto não terá posto de vacinação. As 15 mil pessoas serão vacinadas em loco, ou seja, no local de trabalho ou nos 28 asilos que existem em Goiânia. Apenas quando chegar a próxima remessa de vacina é que Goiânia terá as salas de vacinação ativas. Cada distrito sanitário, ou seja, cada um dos sete distritos sanitários, contará com uma sala dedicada, exclusiva, à vacinação contra a Covid. Além disso, também será criado um drive no estacionamento do estádio Serra Dourada para que as pessoas possam passar de carro e serem vacinadas. E ainda que as pessoas estejam começando a se vacinar, os protocolos sanitários continuam. Passar o álcool em gel, usar a máscara de proteção e manter o distanciamento social. Primeiro, porque o número de pessoas que se vacinaram ainda é muito pequeno. E segundo, porque a imunização não ocorre imediatamente após a aplicação das doses. A vacina, ela demora um tempo para que ela crie a imunidade. Muito importante a gente diferenciar, que é vacinar e estar imunizado. O fato de você tomar a vacina hoje não quer dizer que você está protegido imediatamente da infecção. Pelo contrário, essa vacina, na primeira dose, ela confere algo próximo de 70% de proteção. Ou seja, a segunda dose é necessária justamente para que eleve-se essa proteção, diminuindo tanto a infecção quanto as maiores complicações. que eleve-se essa proteção.